Oiê! Hoje nós vamos experimentar por aqui as latinhas de alimento úmido Nutri Fresh. Essas latinhas aqui falam que é um alimento super premium, natural, com 100% de satisfação garantida. É um alimento completo para gatos adultos. E assim, estes dois aqui eu consegui essa versãozinha pequena de 120 gramas, porém, este outro aqui eu só consegui a versão grande. Eu não sei se existe menorzinho, mas eu só encontrei este daqui mesmo, de 300 gramas. Essas aqui também tem 300 gramas. A lata grande está custando R$16,99 na nossa lojinha, vou deixar o link na descrição. E estas pequenininhas estão custando R$9,99. Bom, já dei spoiler aqui que são três sabores disponíveis. Então nós temos carne, chia e cenoura. Tem também frango, aveia e abóbora. E, por último, temos peixe, abóbora e cúrcuma. Nunca vi essas latinhas, não sei como é a aparência dessas comidinhas. Estou esperando uma coisa assim, uma aparência bem natural, isso que você está falando aqui, né? Que é super prêmio natural, mas não sei mesmo, nós vamos ver daqui a pouco. Mas primeiro vamos ver os cinco primeiros ingredientes destes produtinhos aqui. Então, começando pelo de peixe. Os cinco primeiros ingredientes são coração de suíno, cenoura, carne de sardinha, 13%, batata doce e fígado de frango. Aí, este outro de frango, tem como cinco primeiros, coração de suíno, cenoura, peito de frango, 13%, fígado de frango e batata doce. E, por fim, este outro aqui de carne, os cinco primeiros são coração de suíno, cenoura, 15%, carne de bovino, 13%, fígado de frango e batata doce. E, obviamente, tem outros ingredientes aqui, ó, para vocês terem uma noção. Aqui está a listinha. E agora vamos ver o que os gatinhos vão achar dessas comidinhas. Aprovado pela Izzy. O Ian só enganou, ele não quis, no fim das contas. Bom, este aqui, então, é aprovado apenas pela Izzy. Este aqui é de peixe, abóbora e cúrcuma. Ele é visualmente bem semelhante ao outro, ó. Um dos pedacinhos, quanto da carne, quanto dos vegetais. Vou apertar para a galerinha. Aprovado pela Izzy. Mas é, gente, só a Izzy gostou dessa comidinha, mas ela adorou. Estava me seguindo pela casa. Este é o de carne, chia e cenoura. Ele tem uma textura um pouco mais firme do que os outros, né? Diferente. Ainda, ele não é duro, tá? Mas ele tem uma textura mais firmezinha do que os outros. Mas este aqui não foi do agrado da Izzy. Porque ninguém, na verdade, ninguém quis comer. Então, olha isso, galera. Não, não rolou. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma opção de alimento úmido aqui com a gente. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. E também confiram aqui na descrição o link para nossas lojinhas, cupons de desconto e para o nosso Instagram. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti